Esse instante fará uso da palavra o ministro da Cidadania, João Roma. Senhor presidente, senhora primeira-dama, colegas ministros aqui presentes, colegas parlamentares, membros de toda a estrutura do governo, primeiro meu agradecimento a todos os colaboradores do Ministério da Cidadania e parceiros, e fico muito feliz com essa medida de hoje, presidente. Feliz, pois nós estamos estendendo o benefício para, além de 18 milhões de famílias que passaram a ver triplicados os recursos destinados à transferência de renda no governo Bolsonaro, aquele, Onyx, que atacavam dizendo que iriam acabar com o programa de transferência de renda, nós conseguimos também, Roli, fazer com que os beneficiários do BPC, Onyx, que recebem um salário mínimo e hoje têm também acesso ao auxílio e inclusão, pois muitos, primeira-dama, como depoimentos que nós todos nos emocionamos ao presenciar, pessoas dizendo que não viam sentido na vida, que não se achavam úteis à sociedade, que achavam que era um peso para suas famílias e, com o auxílio e inclusão, eles puderam sim trabalhar e ainda ganhar metade do benefício e, dessa forma, teve gente que, no primeiro mês que começou a trabalhar, já foi promovido. Então, isso mostra que aquele que promoveu não fez por causa de nenhuma força legal, mas pelo ímpeto, pela dedicação, pela energia que aquela pessoa que reencontrou sentido na vida passa a desempenhar na nossa sociedade. Então, são medidas como essa que, literalmente, nós fazemos chegar lá na ponta onde está a realidade dos nossos brasileiros mais sofridos. Os beneficiários do Auxílio Brasil, que hoje enxergam, sim, para muito além de uma proteção social, uma possibilidade de transformação social, de emancipação. Antes, quem conseguia um trabalho com carteira assinada, perdia o benefício. Hoje, quem conquista um trabalho com carteira assinada, ele tem a garantia de ainda passar dois anos no programa e ainda recebe mais R$ 200,00 como estímulo do Estado brasileiro, mostrando que o Estado está de mãos dadas com o cidadão para que ele supere aquela situação de pobreza que se encontra. São muitas ferramentas que estamos adotando. E toda essa população, Pedro, que hoje conseguiram ser bancarizados, não encontravam até então acesso a crédito, não encontravam possibilidade de fazer jus a um recurso com juros em conta. Então, nós, literalmente, aqui estamos atacando uma pirâmide invertida no nosso Brasil. Uma pirâmide onde aqueles que são mais abastados, que têm um emprego com toda a estabilidade, ele consegue ter acesso a recursos com juros de 1,5%, 2% e o mais pobre, se quer consegue ser recebido ou quando consegue algum financiamento, é acima de 4% ao mês. Pessoas que, muitas vezes, e essa é a história que nós encontramos, na realidade do nosso Brasil, quando se anda aí comendo poeira, a gente vê a verdade dos fatos. E essas pessoas, quando precisam sim ter acesso ao crédito, geralmente, ministro Mito, vão cair na mão de um agiota com juros superiores a 10% ao mês. Então, fazendo isso, nós estamos enxergando justamente o brasileiro que mais precisa. E não paro de recordar o primeiro encontro com o ministro do presidente Bolsonaro, que ele me disse, Roma, faça o que for certo, mas faça de tudo para ajudar os mais necessitados. E é isso que nós continuamos fazendo permanentemente, presidente Bolsonaro, olhando cada brasileiro para que ele também se sinta parte desse nosso Brasil, nesses 200 anos da nossa independência, que a fé que motivou nossas principais conquistas, como a nossa liberdade, a nossa democracia e a nossa independência, siga motivando a todos nós com espírito público para cumprirmos nossa missão primordial, que é defender os mais necessitados. Muito obrigado. A seguir, ouviremos o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde a todos. Presidente, ministros, amigos, parlamentares, presentes. Nós estamos assistindo a uma sequência de medidas, todas na direção de o que nós chamamos de aumento de produtividade, consolidação fiscal ou democratização de acesso a crédito. Todas essas medidas, elas têm vindo em ondas. E hoje, por exemplo, nós vamos ver aqui, a reedição de duas ou três foram muito bem sucedidas, como disse o Pedro no início, quando digitalizamos 68 milhões de brasileiros, chegamos a pagar 90 milhões e agora nós estamos focalizando nos programas. Então, a primeira medida que foi anunciada aqui pelo Pedro foi exatamente 30 milhões, agora 18 milhões de meios que podem ter acesso a essa democratização do crédito. É uma rampa de ascensão social. A inspiração política vem do presidente, vem do ministro Onyx, vem do ministro João Roma, eles fazem inspiração política. E o nosso quadro de excepcional qualidade de técnicos é o Pedro Guimarães, a presidência da Caixa, o nosso Roberto Campos, no Banco Central, orientando os limites de até onde a gente pode ir em toda essa regulamentação creditícia, modernizando toda a nossa estrutura de crédito. É o Adolfo Saxida, que também é uma usina de ideias para favorecer os mais frágeis. Então, essa equipe de extraordinária qualidade, de um lado técnica e, de outro lado, essa inspiração política, desses ministros também de excepcional qualidade, estão criando essa rampa de ascensão social. O presidente colocou já desde a nossa campanha, nos primeiros momentos, lá o João Roma, desculpe, o Onyx, o presidente, nós, quando fabricamos o primeiro programa, nós já falamos na renda básica, a renda básica. Por isso que, quando a pandemia chegou, nós tivemos velocidade de resposta, porque nós já tínhamos essa preocupação de como estender camadas de proteção social para os mais frágeis. Então, esse conceito de renda básica, ele é tão forte que, mesmo tentando focalizar programas na linha dos programas do Banco Mundial, nós passamos dois, três anos conversando com pais de programas passados, que ajudaram a fazer uma coisa e outra, mas era tão incontornável, foi tão forte o impacto, foi tão efetivo o programa de auxílio emergencial, que ele simplesmente deslocou os programas concorrentes. Foi inevitável. E aí nós colocamos esse campo de aterrissagem, que foi justamente sairmos do auxílio emergencial para o auxílio Brasil, que é um conceito de renda básica dos brasileiros. Com esse conceito de renda básica, nós olhamos lá para cima e estão os que estão no CLT, que estão no paraíso. Tinham esses que estavam desprotegidos, tinha lá o paraíso, agora no meio tem um purgatório, uma luta enorme, a falta de dignidade, de reconhecimento pelo trabalho dessas pessoas. É o nosso sonho da carteira verde e amarela, que nós continuamos perseguindo o tempo inteiro, é uma ideia básica de como incluir e dar dignidade a esses brasileiros que eram invisíveis e que a pandemia revelou. Então, nós tínhamos 46 milhões no mercado formal, só que nós tínhamos 38 milhões de invisíveis. E é disso que se trata. Toda essa conversa nossa aqui do microcrédito individual, tudo, queremos criar rampas de ascensão social, para que essas pessoas possam reconstruir as suas vidas. eles foram deslocados subitamente do seu modo de vida, ficaram em distanciamento social, protegidos pelos recursos que nós lançamos, mas, como o presidente sempre disse, eram duas ondas. Teve a onda da saúde, mas teve a onda da economia, que ameaçou afogar o Brasil. E as nossas respostas protegeram o Brasil. O Brasil caiu menos, voltou mais rápido e já está com um déficit zerado de um lado, com a política monetária no outro lugar, ou seja, preparados para enfrentar os próximos desafios. Então, o ministro João Roma, o ministro Onyx, que ficaram com essa área social, tem todo o mérito de conceberem e inspirarem essas medidas. A nossa equipe técnica tem todo o mérito de preparar essas respostas e, hoje, então, nós estamos falando, primeiro, desse microcrédito individual. Em segundo lugar, do saque extraordinário do FGTS. Ou seja, os brasileiros vão poder, justamente, os que têm recursos lá no FGTS, vão poder ir lá e sacar até mil reais. Eles têm a capacidade de ir lá e sacar. Não estamos num momento de dificuldade, não estamos enfrentando carestia, não estamos enfrentando uma segunda grande guerra. Tivemos a primeira, que foi a pandemia, quando nos levantamos, começamos a caminhar de novo, fomos atingidos por uma segunda guerra, subiram alimentos, fertilizantes, grãos. Vamos, de novo, ajudar. Então, os brasileiros que têm esses recursos na caixa, no FGTS, eles podem ir lá e sacar até mil reais, que é o saque extraordinário. Dando sequência a um conceito que nós temos muito claro na nossa mão também, que o presidente sempre falou, que é o seguinte, vamos devolver aos brasileiros o que é dos brasileiros. Nós estamos protegendo o orçamento de habitação, o orçamento de infraestrutura, o orçamento de saneamento. Ninguém está encostando nos fluxos anuais desses orçamentos. O que nós estamos fazendo é o seguinte, tem uma sobra de caixa que vai acumulando lá. E, de um lado, os brasileiros todos negativados, devendo dinheiro, milhares de brasileiros numa situação de crédito difícil. E nós com aquele conceito básico de que precisamos democratizar o acesso ao crédito. Então, acabou esse negócio. Tem candidato aí dizendo, ah, vamos, tem gente que está negativada, eu vou dar perdão, etc. Nós já resolvemos esse problema. O problema já está resolvido. Quem tem, quem não tem recursos e quer começar a empreender e está com dificuldades, pega a nossa rampa de ascensão social do ministro Onyx, do ministro João Roma. Se você já estava, entre aspas, no paraíso da CLT, já tinha seu FGTS, nós já distribuímos lá atrás o saque-aniversário, nós já fizemos agora, de novo, o saque-extraordinário. Você pode ir lá, pegar até mil reais e você paga. Se quiser gastar, gasta. Se quiser pagar um banco, paga. Se quiser trocar de crédito, vai na Caixa, vai lá no Caixa Tem, saca esse dinheiro de um lado, do seu FGTS, que lhe pertence, paga aquele banco antigo e pega o saque novo lá na Caixa. No Caixa Tem, ele vai te dar o empréstimo. Então, nós estamos o tempo inteiro fazendo medidas em ondas, uma atrás da outra, para melhorar as condições de vida da população brasileira. A terceira medida, também nesse contexto, é justamente a antecipação do 13º, como fizemos lá atrás, na pandemia. A pandemia chegou, vamos proteger os mais idosos, vamos proteger os mais frágeis. Agora é a mesma coisa. Se a comida subiu de preço, se a comida está mais cara, vamos proteger, deixa eles anteciparem o 13º para enfrentar agora o problema. Em dezembro, nós vamos ter já outra solução, já vamos estar pensando no próximo governo, presidente, já vamos ter melhores medidas ainda lá na frente. Então, e finalmente, a quarta medida que deve ser anunciada, vamos injetar na economia 30 bilhões de reais para 40 milhões de brasileiros, que é exatamente esse saque do FGTS. Eu falei a terceira medida, essa é a quarta e última medida, a que tem maior impacto na economia, que é essa liberação dos recursos do FGTS, que até 30 milhões de brasileiros, de 40 milhões de brasileiros vão poder sacar até 30 bilhões de reais. A outra que eu tinha, achei que já tivesse mencionado e não tinha, é exatamente o crédito consignado, que também foi uma inovação nossa, quer dizer, havia o crédito consignado antes para o funcionário público, agora nós usamos justamente quem tem essa retaguarda de programas sociais brasileiros ou mesmo do FGTS, quem tiver esse recurso pode antecipar e pode justamente pegar agora, em vez de 35%, nós durante a pandemia, nós levamos para 40%, não foi isso? E aí acabou a pandemia, nós voltamos para 35%. Nós estamos estendendo de novo, se estamos enfrentando dificuldade de novo, vamos estender outra vez para 40% a possibilidade justamente de quem precisar desses recursos poder fazer o crédito consignado, com até 40%. Por isso que o nosso Pedro, foi uma das razões que o nosso Pedro também brincou com o nosso presidente do Banco Central, dizendo, olha, e a regulamentação, está tudo bem? Podemos esticar um pouquinho? Quer dizer, tanto o crédito dos MEI, quanto essa medida agora, o Banco Central também nos ajuda muito a implementar. Então, obrigado, presidente, obrigado, ministro da área social, obrigado a essa equipe técnica sensacional e vamos em frente. Para uso da palavra, neste momento, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Presidente Jair Bolsonaro, nossa primeira-dama Michele, pequena Alice, rara menina que nos honra hoje aqui, uma saudação especial à minha amada Denise, que me honra estando aqui nesse momento, saudar a todos os ministros, figura do nosso querido general Heleno, saudar os parlamentares. E eu quero lembrar aqui, presidente, do seguinte, segundo a Timóteo, diz assim, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Por que que eu começo com esta citação bíblica? Porque de tudo que nós falamos aqui, há um território árido, que é o território, presidente Canuto, que trata dos sistemas, que trata da legislação, que trata da disponibilização dos recursos, que trata da tecnologia que permite, presidente Roberto, que nós tenhamos as ações digitais no Brasil e a democratização do crédito. Mas eu começo lembrando que nós estamos aqui, não é falando de números, ministro João Roma, nós estamos aqui falando de vidas. E desde o início do governo do presidente Bolsonaro, eram vidas que ele nos estimulava, deputado Hélio, a cuidar, proteger e promover. Tínhamos programas sociais no passado que se tratavam de pescarias eleitorais, produção de dependência das pessoas. O medo era usado como regra, se nós não vencermos a eleição, Meles, vai acabar o Bolsa A, B, C, D e E. Agora não, presidente. O senhor transformou tudo isso com a sua equipe. Hoje, ministro Ciro, qualquer pessoa no Brasil sabe que nós temos rampa de ascensão social para começar no Auxílio Brasil e permitir que as pessoas saiam da informalidade ou da extrema pobreza. Presidente, extrema pobreza no Brasil são famílias que têm como renda per capita menos de R$ 105,00 por mês. Na pobreza, que estão acima, deputado Passarinho, de R$ 105,00 até R$ 215,00. Imagina, qualquer um de nós, pai ou mãe, de uma família que tem essa condição. É claro que precisa que o Estado estenda a mão. É claro que precisa do auxílio da sociedade como um todo. Mas é importante, ministro João, que hoje os programas conversam entre si. Nós tratamos há poucos dias aqui do Serviço Civil Voluntário para fazer outra rampa de ascensão social, que sai da informalidade, onde o Brasil, presidente, o nosso Brasil liderado pelo senhor, é o país da América Latina que tem o menor grau de informalidade na sua economia. A média dos países latino-americanos é 60%. O país que o senhor lidera é 42%. Mas lá tem, sim, ministro Paulo Guedes, 40 milhões de irmãos e irmãs nossas. Não são números, são pessoas, são vidas. E este programa, que é o programa de renda e oportunidade, conjuga, sim, um caminho para chegar no emprego de carteira assinada, Rolim. A ti, ao Dalcomo, ao Luiz Felipe e ao presidente Oliveira, eu quero agradecer pela sensibilidade e pelas noites não dormidas para permitir, sim, que os invisíveis descobertos no auxílio emergencial, e eu vou voltar aqui ao Canuto e ao Pedro, aqueles 26 milhões que se somam e chegam a quase 38 com os nossos meios, que nunca foram enxergados por governo nenhum. O governo que mentia, dizendo que enxergava os pobres, nunca enxergou essas pessoas. Elas estão todas hoje bancarizadas, lá no Caixa Tem, e agora elas vão poder receber pelo aplicativo de celular da Caixa ou de qualquer banco brasileiro até mil reais, para melhorar sua condição de vida. E esse se chama microcrédito digital, ministro Milton, simplificado. Sabe por quê? Porque aquelas vidas, aquelas pessoas são simples e elas precisam de um caminho simples para poder transformar e prosperar com as suas famílias. A segunda fase do programa de microcrédito simplificado digital será o microcrédito do investimento, Pedro, poderá chegar até quatro mil reais para que possa comprar equipamento para um salão de beleza, para um pequeno restaurante, para aquele que serve quentinha nos escritórios de São Paulo, nas grandes cidades. Ou seja, o seu governo, presidente Bolsonaro, é o governo que cuida das pessoas, que cuida da vida das pessoas e que quer transformar vidas. Não nos interessa mandar dinheiro para Cuba, não nos interessa roubar 18 bilhões do BNDES de dólares e mandar para republiquetas porque são socialistas ou comunistas. Nos interessa e no seu governo não há roubo, no seu governo não há corrupção. Entramos no quarto ano aonde tudo o que nós economizamos é entregue para as pessoas do Brasil. A antecipação da aposentadoria para aposentados e pensionistas do 13º é fundamental. Eu digo sempre, o presidente Oliveira do INSS lembra em todas as nossas reuniões com as equipes técnicas do INSS. Nós temos que dar para o aposentado e para a pensionista brasileira três coisas. A primeira é respeito, a segunda é atenção e a terceira é carinho, porque enquanto nós estávamos crescendo, eles sustentaram o Brasil e por isso eles merecem atenção, respeito e carinho e é o que as equipes do INSS vêm entregando para a sociedade brasileira e eu quero pedir a que todos nós possamos aplaudir os servidores do INSS que estão conscientes do desafio que tem no Brasil. Presidente, quero aqui elogiar o ministro Paulo Guedes a iniciativa que nichou com vossa excelência da liberação do FGTS. E aqui vai um alerta importante, ministro. Pessoal aí do MAS sempre vê uma coisa errada ou sempre busca uma narrativa negativa para as ações do governo. Esse recurso do FGTS que vai ser liberado e que vai atender aí em torno de 40 milhões de pessoas, ministro, não tira nenhum centavo da construção civil, não mexe com a Casa Verde e Amarela. Fiquem tranquilos, não há nenhum risco de haver retirada de nenhum centavo do programa da Casa Verde e Amarela. E por fim, o aumento do limite do consignado tem uma inovação. E qual é a inovação? Antes, consignado era apenas para os servidores. Agora, o consignado é para aposentados e pensionistas. Mas também é, ministro João Roma, por uma ação decisiva de vossa excelência, para o BPC, aqueles que precisam desse recurso. E mais, primeira-dama, que é tão importante da gente lembrar nesse momento. Todas as pessoas do Auxílio Brasil vão poder fazer consignado com taxas de juros pequenininhas para que elas possam melhorar a qualidade de vida das suas famílias e poder levar mais prosperidade e melhor qualidade de vida. Eu quero encerrar, presidente, e a todos, dizendo que essas ações todas, elas atingirão entre 80 a 100 milhões de vidas de brasileiros e brasileiras. Nossos irmãos, aqueles que mais precisam. Os volumes poderão atingir, dentro dos próximos seis meses, ministro Paulo Guedes, sob a sua liderança, 165 bilhões que vão para a economia brasileira ajudar o pequeno comerciante, ajudar o setor de serviços, fazer com que mais e mais oportunidades e empregos continuem realizando no Brasil. Presidente, ano passado, 2 milhões e 730 mil e 954 novos empregos de carteira assinada no Brasil. No início desse ano, aquela turma do mais, aquela turma que só vê coisa ruim, dizia não, o Brasil esse ano não cresce mais do que um milhão de empregos. Vão morder a língua de novo. Sabe por quê, presidente? No mês de janeiro, 155 mil novos empregos de carteira assinada. Eu vou afirmar aqui e vou assistir, enquanto deputado federal, porque todos nós que vamos disputar a eleição, presidente, temos que sair agora no dia 31, vou assistir o Brasil gerar nesse ano um milhão e meio a dois milhões de novos empregos de carteira assinada. Sabe por quê? Porque esse é um governo que serve aos brasileiros. E eu quero terminar aqui, presidente, chamando o Coríntios 4,16. Por isso, nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos todos estenuados, desgastados pelas batalhas cotidianas, cada passo que nós damos aqui, ele tem que quase mover montanhas, ministro Milton. Cada passo é feito com grande esforço, mas interiormente nós estamos sendo diariamente renovados pela nossa fé e pela certeza de que nós estamos transformando vidas. Isso só é possível hoje e será neste ano e nos próximos anos, porque Deus escolheu e nós garantimos a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Obrigado. 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 Obrigado.